Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Fabi, seja bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa saída aqui de João Pessoa até o litoral sul da Paraíba Mostrar um pouquinho para vocês de lá, tá? Nós passamos três dias aqui em João Pessoa Mas já estamos vindo aí de uma expedição desde o dia 1º de janeiro, hoje são 27 A gente já passou por alguns estados, por alguns pontos turísticos aqui do Brasil E vocês podem acompanhar tudo aí nos vídeos anteriores, tá? Agora nos acompanha aí em mais uma aventura Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e se não é, obrigado, tá? Por nos acompanhar Então, nós seguimos aqui por João Pessoa, ficamos aqui três dias e eu filmei um pouquinho ali da orla de Tambaú, da orla de Cabo Branco E vocês vão poder ver nos vídeos anteriores também, tá? Hoje a gente começa um novo vídeo que é mostrando um pouquinho aí do litoral sul Lembrando que nós moramos em Aracaju e já estamos vindo ali do estado do Mato Grosso Já finalizamos ali também a rodovia transamazônica Tá tudo aí no canal e aí agora a gente tá descendo pra Aracaju Mas enquanto isso a gente vai explorando um pouquinho aí do que der pra gente explorar ao longo do caminho João Pessoa, capital da Paraíba Bem bonita a cidade, gente E é uma capital que muitas pessoas escolhem pra viver Principalmente depois que se aposentam Assim como Aracaju, né? Porque são capitais menores Portanto, um pouco mais sossegadas também Hoje é um sábado Dia 27 de janeiro Eu gosto de sair um pouquinho do tradicional, só do turismo Quando eu passo pelas cidades eu sempre que posso eu filmo um pouquinho Então vocês vão encontrar aí no meu canal vídeos assim passando por algumas cidades E por Aracaju principalmente Então se você tem curiosidade de conhecer Aracaju Dá uma visitadinha aqui no canal que tem vários vídeos mostrando pontos turísticos Mostrando bairros bons para morar Mostrando muitas coisas de Aracaju Aqui você vai ver a saída de João Pessoa pelo litoral, tá gente? Porque se você coloca que vai pra Recife, por exemplo Ele vai me mandar lá pela BR-101 Aqui a gente vai sair pelo litoral Lembrando que esse passeio pelo litoral sul Você pode fazer de bugue Você pega um bugue ali na orla E eles fazem esse passeio Vão lá na praia de Tambaba Na praia de Coqueirinho No mirante dedo de Deus Mas também se você tá de carro Ou quer alugar um carro Você faz porque é bem próximo Aqui, olha Eu coloquei no nosso GPS Praia de Coqueirinho E ele tá sinalizando aqui Nesse momento 36 km Tem um shopping aqui E aí eu comecei, né? Me informei lá com um motorista de um bugue Ele disse que é 500 reais o valor do bugue Até 4 pessoas Pra passar o dia fazendo esse passeio Olha a plaquinha Já mostra aqui o litoral sul Associação dos funcionários da Caixa Com o nome do Federal Vista bonita Ali, gente Todo oceano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ciclovia, das 5h às 8h, naquela faixa lá da esquerda, é só ciclovia, hein, gente? Não sei se todos os dias, deve ser, porque não tinha nada identificando o dia. Ciclovia, das 5h às 8h da manhã. Seguindo aqui, ó, Praia do Sol, Praia de Gramami, Praia de Jacumã, Tabatinga, Coquerinho e Tambaba. Várias praias, ainda tem algumas que eu não consegui ler. Gente, aí entrando aqui agora à esquerda, aí vai ter Praia Bela, Praia de Jacumã, Praia de Tambaba, Praia de Coquerinho. Na verdade, tem que entrar, né? Não tem jeito, né? Só uma rotatória. É só uma volta mesmo. Ah, não, tem jeito, tem jeito. Isso aqui a gente vai dar as cento litoral. Não tem jeito, né? Ah, não tem jeito, né? Entrando aqui, a esquerda, você vai para a Barra de Graman, que também é uma praia. Se você quiser, a gente pode passar só a nível de conhecer mesmo. Voltamos, vamos lá dar uma visualizada de como que é essa praia aí. Está aí a placa, entrando à direita, tá? Tem esse monumentozinho da Jangarda, que é uma referência. Aqui é a costa do Conde, Barra do Graman. Agora, estradinha de terra. Vamos ver quantos km. Está em 304, olha a linha. Ah, está bem ali, já dá para ver a praia. Ah. Se inscreva no canal. Bom que tá cedo, gente. São oito horas. Tem muito movimento ainda não. Os burgos começam a sair lá da praia às nove. Também não sei se eles entram aqui. Eu não lembro se o rapaz disse que entrava aqui. Proibido o som automotivo. Eu não lembro. 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 Enquanto turista, pouco eu vou ouvir falar da Barra do Gramane. Aqui tem uma parte do rio. Eu acredito que quando a maré sobe, deva vir água dali. Tem uma estrutura de restaurantes ali em cima. O pessoal ainda tá arrumando as barracas. Como é cedo, não tem ninguém. Vamos lá. Só ver o mar daqui. Vamos lá. Tchau. Não deu nem um quilômetro aqui nessa estrada de terra, tá, gente? Aí eu não sei se essa praia, ela tá dentro do roteiro turístico, como eu falei pra vocês ali, eu acredito que não. Eu particularmente não tinha ouvido falar dela ainda, mas me corrijam aí se eu estiver errada. Tem uma vista bonita ali das palésias, nós vamos seguindo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E oferecendo estacionamento grátis para clientes dos passeios. Eu acho que essa parada é só para quem vai querer passeio. É, se você não vai querer o passeio, você pode descer direto. É, se você não vai querer. Se inscreva no canal. Gente, tem até passeio de helicóptero. E aqui em cima estacionamento para ônibus e caminhões. Bem-vindos à Praia de Coqueirinho. Essa aqui é aquela vista famosa e linda. Que lugar bonito, hein? Já estivemos aqui há alguns anos atrás. Treze anos mais precisamente. Sejam bem-vindos. Olha que nós chegamos cedo, hein? Nove horas da manhã. Já tem bastante carro. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Agora é achar um estacionamento. Vamos subindo aqui, ó. Tem estacionamento lá aqui em cima, ó. Bem aqui tem uma pousada em restaurante. E aqui os estacionamentos. E aqui os estacionamentos. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. 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 Gente, a Praia de Itambaba, ela é famosa por ser uma praia naturista, mas são duas partes, tá? Ela tem a parte que é naturista e ela tem a parte que todo comum a todos, né? Que você não precisa ficar pelado. Vamos ver se a gente encontra aqui o estacionamento. R$10,00, que tá tudo bem cheio. Ó, estacionamento R$10,00, de 7 às 17,30. E é amplo. Música Tem umas piscininhas ali que dá pra você tomar um banho. Obrigada. Gente, aqui se formam as piscininhas naturais, tá? E tem algumas áreas que eu acredito que são restritas porque os bombeiros já estão ali apitando pro pessoal sair, ó. A onda aqui é forte, viu? Música Música Não sei se tem passagem ali no Curiali. Música Eu diria que essa praia é bem diferente de todas as praias que eu já visitei, assim, bem curioso o jeito. Música Música Esse tipo, eu não sei se isso é um tipo de... Música 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 Pode chamar de Nem sei, gente Curioso, mas ainda é aquele coqueiro ali Se manter Ele é o cartão postal aqui da praia de Tambaba Tem uma parte dessa praia que é naturista Pra quem gosta E no meio dessas pedras Grandes pedras Se formam várias piscininhas naturais ali O pessoal ali tomando banho É muito bonito Olha quem está curtindo a praia Gente, aqui também o pessoal Faz foto de drone Perto do famoso coqueirinho Aqui da praia de Tambaba O pessoal se vira pra ganhar dinheiro Gente, a praia está bem cheia E quando está assim muito cheia Eu não gosto muito de ficar filmando Porque às vezes As pessoas não gostam Vou mostrar rapidamente Pra vocês, tá? Olha só, aqui no meio dessas pedras Olha que delícia Se formam essas piscinas naturais Você pode fazer passeio de helicóptero, tá? Aí tem essas piscinas naturais Aí ali eu vou mostrar pra vocês O acesso à área de nudismo, tá? A praia se divide em três partes Ali ó, tem um restaurante Ali tem um restaurante Ali tem um restaurante Chechel Tambabá Aí você pode alugar as cadeiras de praia, tá? O pessoal cobra por fora A praia em si Ela é uma praia pequena, gente A extensão dela é bem pequena Você tem aqui esse acesso Olha essa piscina maior Que gostoso É uma praia bem diferente Assim, das que normalmente Eu já frequentei, né? Me lembra um pouco As praias de Itacaré E aqui você tem o acesso A praia naturista de Tambaba Aqui na escadaria Onde a moça está descendo, ó Ali, obedece as normas de conduta Pra quem gosta Pronto, aí vindo de lá Tem essa parte Que é a parte dos vestidos Vamos dizer assim E é isso Mostrando um pouquinho aqui de Tambaba Pra vocês terem uma ideia Lá em cima da pedra O famoso cocoqueirinho Que eu já mostrei lá do outro lado A onda é forte Mas como ao longo dela toda De toda a extensão Se formam essas piscininhas Aí O cachorrinho ali nadando Olha Que coisa linda Na piscininha Aí ali O restaurante Tambaba E ali vai ter outra área Da piscininha É bonita Uma praia bonita Bem diferente Olha só Mais Tá vendo? Quando vocês estiverem saindo Da praia Aí vocês passam aqui, ó E compram Imã de geladeira Dos peladinhos Da praia de Tambaba Peladinhos de Tambaba Tá vendo? Pelo menos Pra fazer a brincadeira Mesmo que você Não tenha ido lá Na área do nudismo Nós não fomos Só brincadeira Pronto Já vamos agora Seguir Seguir viagem Eu acho que é uma boa Viu? Você fazer o passeio de bug Porque o bug Te leva em mais lugares Que às vezes No seu carro Você não pode ir No mirante Por exemplo Nós achávamos Que poderíamos ir No nosso carro Mas o rapaz Disse que não Só os bugs E os quadriciclos Mas pronto Satisfeitos estamos Deu pra vocês Conhecerem Um pouquinho Do litoral sul Da Paraíba E vocês vêm Pra conhecer tudo Depois Pessoal Valeu Eu vou ficando Por aqui Com esse vídeo Mostrei um pouco Da nossa saída Em João Pessoa Até aqui O litoral sul Da Paraíba E um pouquinho Da praia de Coqueirinho E da praia de Tambaba Agora nós estamos Seguindo viagem Porque nós estamos Indo rum Aracaju E aí a gente vai Pegando a estrada A praia está ali embaixo Bastante carro Está cheio Considerando que nós estamos No final de janeiro Época ainda de férias E hoje é um sábado Então obrigada A vocês que assistiram Se você é novo aqui Se inscreve no canal Deixa um like Um comentário E até o próximo vídeo Que vai ser a sequência Tá? Da nossa saída aqui Do litoral sul Rumo a Aracaju Passando aí E por Pernambuco Alagoas Até entrar em Sergipe E por Pernambuco 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 E por Pernambuco